E aí, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sexta-feira, tem live para você curtir, então vamos atualizar a agenda de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários e também comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, sexta-feira, e vamos conferir as lives de hoje, sem mais enrolação. Às dezenove horas você vai curtir a live com Fátima Marques, que dará início. Às dezenove horas no YouTube a live beneficente da Fátima Marques. Ainda, às dezenove horas você vai curtir a live com Lula Queiroga, Lula Queiroga às dezenove horas em casa com Sesc, também no YouTube. Ainda, às dezenove horas também a live com DJ Gessapple também, no YouTube você também não vai perder e vamos conferir a próxima. Também no mesmo horário, às dezenove horas, você vai curtir a live com o DJ Márcio Fernandes, também no YouTube. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, vai deixando nos comentários. Ainda, às vinte horas você vai curtir uma super live com a Adiune Oliveira, que dará início às vinte horas também no YouTube. e vamos conferir a próxima ainda. Alexandre Leão, que dará início às vinte e uma horas também. No YouTube a live com Alexandre Leão e participação. Essas são as lives de hoje, mas e aí você acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários qual o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Segue lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.